Música Olha o flagrante lá, olha É isso aí, a gente usa como Como se diz, né? Pra gente Ver Onde o motorista tá errando, né? Ele não tem visão nenhuma Ele não tem visão nenhuma do lado de cá dele, né? Ele tá tentando ali, só que ele não vai conseguir Colocar esse caminhão desse jeito aí A direita dele, lá tem um poste de luz, ó Ele vai encostar no portão, quer ver? Olha lá, ó E aí E aí E aí Vou lá ajudar ele lá, porque senão ele vai conseguir colocar esse caminhão aí dentro, né? Vou deixar filmando aí Vou lá dar uma mão pra ele, porque senão ele não vai dar conta, ó E aí 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 É cambada Isso aqui ficou uma merda Com todo respeito Ficou Do lado contrário Para o motorista fazer manobra A rua lá embaixo está fechada Aqui também estava fechada Só tinha uma ruinha ali Para a pessoa chegar aqui Que aí chega do lado certo aqui Igual eu fiz a manobra aqui dentro Mas ele que chegou pelo lado contrário Aí fica quase impossível manobrar ali Fica bem complicado mesmo E fazer a manobra Igual a gente fala lá na Itália Ao contrário, pelo lado contrário Estou com a direção do lado de cá Fazer ela para o lado de lá É bem difícil Você não tem visão Ainda mais ali agora Cheio de carro ali Cheio de De treino lá É bem complicado Foda Foda Ele está aqui ainda Olha lá Apesar que esse motorista aí Ele é Parece ser dos bons Bom É dos bons Vamos falar que ele é É motorista Porque geralmente Nessas empresas Assim igual a TNT Que é muito grande Eles tem muito Motorista de agência Que eles falam aqui E mandar o motorista de agência Num lugar desse aqui É O cara larga aquele portão ali O cara deixa o portão Com espaço Pra passar cinco carretas Uma do lado da outra Como eles dizem aqui Que geralmente dizem que Motorista de agência Não tem tanta experiência Como as empresas Não pegam o cara Né Porque O cara não tem experiência O cara vai nas agências Então começa Pelas as agências De emprego E todo dia A pessoa está trocando De Seja de caminhão Como de Caminhão Empresa Tipo de trabalho Às vezes está com a geladeira Às vezes está com a Um Insider Às vezes está com a Puxando terra Às vezes está puxando Uma cisterna Às vezes está Todo dia troca Bom que Depois também Que o cara fizer uma experiência Numa agência dessas aí O cara fica craque Mas A pessoa tem que sofrer Ou É meio Digamos que é meio Digamos que é meio Puxado Né Não é simples E na rua E ali Onde a gente passou Ali Igual no vídeo Que eu tinha feito antes Além da rua ser pequena Cheia de carro Aqui os caras sabem Os caras sabem Que vem carreta Vem três carreta Aqui Três vezes no dia São três carreta Três vezes no dia Exente de furgão Ali na frente Então Para o motorista mesmo Consideração Zero Consideração Zero Se o cara Entra dentro O cara Só fez o trabalho dele Se o cara Encosta num carro Daquele ali Aí sim Aí fede mesmo Aí o trem Pega fogo mesmo O cara Sabe dirigir O cara não é profissional O cara Isso O cara Aquilo É o bom Da nossa profissão Essa aí É a realidade Da nossa profissão É o bom Que ele entrou Deu tudo certo Saímos de lá Daquele negócio Sai de novo De novo De novo Naquele mesmo lugar Lá Alguém chegou Tava o poeirão Da gente saiu Tava a lama Agora Visto que eu tô com tempo Hoje né Hoje eu tô mais tranquilo Vou tentar passar Lá pelo Pelaquela estradinha Lá Que o tio lá Fez né Que ele chegou Antes de mim lá Não sei se vocês Lembram aí Do vídeo lá Que A gente tirando rachinha Lá com o tio Do Scania O rachinha Com o tio Do Scania E o tio Do Scania Com a experiência Dele Das estradas Ele ganhou de nós Agora eu vou virar Lá na Vou tentar fazer Aquela estrada Que ele passou lá Pra nós ver Como é que é Se ele foi Por que nós não pode ir Vamos lá Ele falou que a estrada Ela era bem apertada E tudo mais E blá 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 É por aqui né Ali onde eu virei Ele agora Eu fui reto E ele Ele virou aqui Dizendo ele Que é melhor É mais rápido Vamos lá Vamos conhecer aí Falou que ela é bem apertada E cheia de curva O cara tem um canhão No jardim dele ali Olha lá que doido Dois Rapaz Aí eu quero ver ladrão Entrar aí dentro Dois canhão No jardim de casa Essa daqui é apertada É apertada mesmo É justinha Riverside No jardim de casa É um bagulho apertado mesmo Apertado É igual aquela outra estrada que a gente usa pra chegar lá No lugar lá pra carregar Só que aqui tem mais movimento Passa mais carro por aqui Caminhão do lixo Dizendo ele que ir por aqui evita aquela... Passar por dentro da cidadezinha ali, né? Aquela... Já nem sei mais o nome ali E evita passar lá Pelaquele outro lado de lá Onde tem as obras Que tá sempre congestionado lá Dizendo tio, né? O lugar é bonito O lugar é muito bonito O lugar é muito bonito Os caras tem até Ferrari no jardim de casa, hein? O outro lá tinha dois canhão O outro ali atrás vem e tem uma Ferrari estacionada Olha que bonita a casa assim Olha aí Parece coisa de filme E agora não sei se eu tenho que ir direto Ir direto Pode ir direto, hein? Ou acho que eu devo virar de ali? Já estou com o tempo, né? Como eu falei Então bora conhecer Ah, por aqui mesmo Olha o malandão do F Brasil aí, ó Ah Olha ele aí, ó Estou na estrada certa Os caras passam por aqui, tá vendo? Eu achando que eu sou espertão Passando por lá, né? Eu achando que eu sou o malandrão da situação, né? E os caras tudo chegando antes de mim E aí Vamos lá. Vamos lá. 3 toneladas aqui à esquerda e à direita. Eu quero ver o ponto de entrada para vir para cá, que pelo menos na próxima vez eu passo por aqui. Aí também, né? Vamos lá. 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 Vamos botar aqui, ó. Um lid rolinho aqui pra gente. Ó. Onde que isso aqui tá perdendo ar, hein. If. Do vermelho ó. O vermelhinho tá perdendo ar. Vamos arrumar nossas ripas aí pra gente começar a carregar Quatro embaixo, quatro em cima Essas aqui estão quebradas, essas aqui, né? Essa semaninha aí a gente tá num, como eles chamam de trabalho local Só uma matinha Vamos aqui, ó Vou pegar essa aqui mesmo Essa aqui é daquelas boas Aqueles não gostam que a gente pegue as deles não, mas Um pouco de madeira aí, não faz mal a ninguém, né? Essa aqui tá tudo quebrada A gente não me interessa, essas quebradas aí É quatro embaixo, quatro no meio, né? E quatro E quatro em cima Doze no total, né? Uma Duas Deixa eu contar de novo aqui Embaixo já tem quatro Então aqui vai Três Quatro já são as quatro do meio Então aqui já tem mais uma Duas Três Três Quatro Vai De bobs Deixa eu pegar essa aqui, ó Que dá as boas Eu tô fazendo daqui do porto Esse daqui Né? Tô saindo aqui às sete da manhã Oito da manhã Vou lá pro Pro Aquele F Brasil Descarrego Aí depois do F Brasil Lá Eu vou lá pra Aquele lugarzinho Lá no meio do 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 mar Lá escondido Lá onde tem a estradinha Legal lá Que vocês já viram o vídeo Lá um monte de vez Lá Vou pra lá É Recarrego lá Volto pro F Brasil De novo Descarrego no F Brasil Desço pra cá Recarrego pro dia seguinte Esse aí tá sendo meu trampo Que é melhor Gostei mais dessa daqui Gostei mais dessa daqui Do que aquela outra lá Volto pra cá Quando dá, né? Quando o tempo dá Aí eu recarrego Aqui pro dia seguinte Essa semana Tô fazendo só isso aí Aí eu vou pra casa Tomo meu banho quentinho Comida quentinha Feita em casa Tudo mais E no outro dia Eu começo de manhã Quando eu começo Quando eu consigo carregar Na par da tarde Que eu volto Dá tempo pra recarregar Aí eu já Eu começo Mais cedo, né? Porque aí o caminho Já tá carregado Se não Se eu não conseguir Recarregar na par da tarde Aí eu tenho que vir aqui No outro dia Aí é melhor ainda Porque eu começo mais tarde, né? Porque aí que eles abrem Às sete Sete, oito, né? Dependendo aí da Da vontade deles Tem outro colega Na minha frente Aí eu vou ver Eles trocaram isso aqui Tudinho aqui Já tá, ó Só plástico, né? É mais nesse lugar Que a gente vai Esse caminhãozinho de porcelana Não aguenta, né? Tem que ser que esse caminhão de obra Esse aqui é caminhão pra rodar Na rodovia lisinha O pé começa a pegar tranquilo demais E começa Bom, vamos lá esperar Esses caras chegarem aí Pra gente Melhor Vamos esperar ele carregar Esse lado da frente Pra gente Carregar também, né? É, galera Chegou mais um colega aí, ó Pelo lado errado Vamos ver o que que ele Vamos ver o que que ele vai fazer aí também Apesar que ele pediu o guarda Pra sair lá fora Pra dar uma mão pra ele lá, né? Esse é um lugarzinho Fudido, viu? Ainda mais agora Que eles chegam pelo lado errado, né? Porque Eu sempre Como eu sei que aqui Ficou do lado contrário Eu chego por esse lado aqui, né? Eles estão chegando Por esse lado de cá Aí a manobra fica Ainda mais que aquela Aquelas vans ali, ó Pra ajudar, né? Tem uma de cá E tem uma de lá É tudo pra ajudar o motorista, né? Ah, e outra Ainda tem o Aqueles O poste de luz lá, né? Do lado dele lá em cima, ó Apesar que ele tá entrando bem Isso aí Tem o O guardinha lá Tá ajudando ele, né? Ele já tá praticamente Em cima da calçada lá Ok Marc Tácida E Tá 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 E Tá Tá Vamos ver lá o que ele vai fazer Atenção Esse aí é o show da 5 Vale a pena ver de novo Vocês são manobras, mas não do clandestino Esse aí ele vai entrar bem Se ele não encostar no pote da luz lá Que ele já está em cima da calçada praticamente Vamos lá, vai dobrar, vai dobrar E essa empresa aí é do lado da minha A concorrente da nossa É a Firmin Ela é do lado da minha lá Ó Entrou aí É galera, fazer manobra para o lado contrário não é brinquedo não Ainda mais numa rua apertada igual essa aí Eu tinha feito o vídeo do outro lado Do flagrante do outro lado Já peguei esse Acho que toda sexta-feira Acho que vou conseguir pegar um aqui Porque toda sexta-feira você está mandando um motor diferente Acho que o motorista da TNT lá já desistiu de vir aqui Tá aí mais um Mais um vídeo aí para a galera Esse ele entrou Digamos que Quase beleza ele entrou Quase beleza ele entrou Aí deu certo Ó Ainda pôs lá na porta na primeira ainda É galera Vocês são manobras Manobras mas não com clandestina É como eu falei Como eu falei no outro vídeo lá Que eu peguei outro colega que chegou ali É canseira Canseira que tem essas vãs ali A rua apertada E por onde eu passo ali Porque eu não venho por esse lado Que eles estão chegando aqui Eu venho pelo outro Só que ali é uma roleta É meio que uma roleta russa Porque Lá por onde eu passo Lá É uma rua Mas isso aqui ó Às vezes eu tenho que fechar Os espelhos dos carros Para passar Mas às vezes passa assim Que você vai encostar Vai encostar É pequenininha Ruim ali Só que é o único jeito De chegar pelo lado certo Que eu já chego Com a manobra do meu lado aqui E chegar por esse lado de cá É Ferro É ferro Canseira Hoje o cara Vamos virar pra lá de novo Às vezes esses Essas vãs ali Ela tá bem na beirada ali ó Igual onde ela tá lá né Às vezes ela tá bem lenta Aquela placa branca ali Aí ali Acaba com o motorista Ó eu acho que Eles batem lá atrás lá Eu escutei ele batendo lá atrás lá Parece que o meu tá pronto E já tem Uma hora e vinte e quatro São quatro e trinta da manhã Sábado Ó lá ó Uma hora e vinte e quatro minutos Quando a gente tá parado aqui Eu acho que não tá prontinho não Que tá mexendo ainda E o outro colega Estacionou aí do lado Mas é isso aí cambada Sessão manobras Não do clandestino Agora toda sexta-feira Quando eu for vir aqui Se chegar motrista novo Eu vou filmando Pra mostrar pra vocês aí Onde a pessoa acerta Onde a pessoa erra Esse aqui ainda teve a ajuda Do guarda lá Que ainda orientou ele ainda O outro lá da última vez lá Eu tive que descer lá E ajudar ele né Porque senão ele não entrava Porque não é fácil Realmente não é fácil Galera Beijo na bunda É nóis Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau